E aí galera, esse vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês são acostumados, ao invés de fazer voiceover e dar minha opinião sobre o que está acontecendo, eu só vou traduzir e legendar a entrevista que eu achei que foi bem engraçada e interessante, então fiquem com o vídeo, se você gostar, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, eu vou trazer mais conteúdo de Resident Evil 4 logo logo, até mais. Are the Residents more evil this time? Does Resident Evil 4 remake follow the events of Resident Evil 2 remake? Will it have a persistent enemy like Mr. X or Lady Dimitrescu? So, just to be clear, there's no scary baby in this game, right? No. Did Resident Evil 4 remake also start out as a Devil May Cry game? Yes. No. No. Is the village bigger than before? Can we equip weapons outside of the menu? Yes. Where does Leon store that big briefcase? Make it difficult to run, wouldn't it? Yes. 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 Are there still quick time events? Yes. Yes. Do the snakes still drop chicken eggs when you kill them? Yes. 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 Just as a reference, in the original, did that mean that the chickens would drop snake eggs? It happened that baby eggs as well as they chose to eat as the of course. I think there's aայ Zack. Let me build this before I leave the原作 as a记者. Who put the snakes in those boxes? I think there are snakes in those amenity. No. 노輪 ! Is Leon still throw that sick roundhouse kick? Yes. Can we still find treasures inside of bird nests? There are sheep's trees somewhere. Will the hookman make an appearance in this game? Não. O que é o Merchant e o Duke de Resident Evil Village? Não sei se não. Ok? É um programa de Diretora. Ele já tinha que pegar eles para o pão de boulders? Não. 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 Isso. Não. Quando elevemos sent. Outfalls? Ele é um combate? Ele? Ele terá um combate possível, mas me ela tem. Ele began a pose em سے. Olheia você tem uma toda tirar dauldade. A cada um dos jogadores que você gosta de ganhar um jogo? O que você quer que tenha feito um jogo de knife-only? Por que essa franchise é muito a fã do helicóptero? É? O que é mais uma nova game? É uma segunda parte da Round 2. Sim, sim. Então, nós temos que ver as Blagas que se explodem da caixa de caixa. Mas... Eles agora já explodem da caixa de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa? Não. Você é o que me preocupa com o Resident Evil 4? Se... No. Garanador. Ah, é? Onde está aqui? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Has Ashley finalmente conquered her fear of climbing down ladders? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Sim. Então, a próxima década ou mais de re-releases, podemos esperar em cada década? Se você gostar, eu quero fazer várias plataformas. Sim. Eu gostaria de fazer tudo. Sim. Sim. Vamos fazer um combate mais um mundo? Sim. Sem. Em cura não? Você que faz um jogo também? Eu gostaria de fazer um jogo também. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso de fazer uma ferramenta. Então, vou fazer proibida. Vai começar a fazer o outro. Você tem que fazer um jogo em real? Não, não. Não, não. Isso é desappointe. Não, não. Não, não. Não. Por que Leon acha que todos os bingo gostam tanto? Eu acho que o original director, eles gostaram de bingo. Mas, no parque, não é? Não, sim. Porque bingo é divertido. Agora, é difícil de topar a perfecção, mas eu vou te dar um outro jogo que podemos fazer com vocês. Então, se você me interromper, eu vou recitar a line, e eu vou terminar outro jogo. E eu quero que vocês me digam um thumbs-up, ou um thumbs-down. Se você gostou ou não gostou. É legal? Onde está tudo? 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 Uno? Onde está tudo? Beylade? Não, não é? É legal. Onde está tudo? Magic the Gathering? É legal. É legal. É legal. Eu gosto disso. É legal. Quer dizer, Eu sou alguém que como... Um... 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 Quando Leon consuma um bairro, ele só vai comer só assim como Rocky Balboa? O jogo tem algum novo inimigo? em este jogo? Você nunca pensou que os jogadores combinam com os ingredientes com os ingredientes para fazer uma fritata que te ensinou? Você acha que Resident Evil 4 é o melhor 4º jogo que você fez? Você acha que você fez? Claro. 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 É Ashlee ainda mais divertido? Por que Aida Wong é tão misterioso? A vida está misturada por quê? A verdadeira e o que você faz? Sim, claro. Sim, claro. O que acontece com o de Salazar e de Roman? Bem, é meio que estranho. O que é que o Salazar像 foi缘ada? No científico para mim, não é? Eu não sei. Nós vamos aprender mais sobre Ramon Salazar. Sim. Vamos ver mais sobre os resultados. Vamos ver os resultados. Vamos ver os resultados. Então, se eu press a quick-time event prompt, super duper fast, vai ser assim Leon que estávamos em fast motion? Não, não é. Não é isso. Estou em jogo de gás com uma espécie de páscoa? Claro, sim. Não é isso. Não é isso. Não. A Cranizar ainda mais com a knife fight? Não, eu estou esperando. Mais mais rápido. Mais mais rápido. Se você trabalha com Residencial 4, você é melhor para a sua camada? Eu acho que o trabalho é melhor. Eu acho que o trabalho é melhor. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que é muito legal. Foi o El Gigante inspirado por former WWE wrestler Jain Gonzalez, que antes de usar o mesmo nome na sua carreira? Eu acho que não era o mesmo. 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 Mas, eu acho que ele era um grande grande personagem. Eu acho que ele era o El Gigante. Eu acho que ele era o mesmo. É uma plataforma que o Resident Evil 4 não existia? Eu acho que não era. Eu acho que não era o mesmo. Então, como o Leon tem todo esse espaço em sua carreira, mas ele não tem uma bolsa de ferro? Eu acho que ele é muito importante. Então, eu acho que ele é um grande dinheiro. Por que vocês estão matando a dog? Mas ele não tem umaese de ser uma pessoa que ela frequentada. Mas, para ser o mesmo, você não pode vermos a dog. É que eu acho que ele ainda não tem o seu cabelo. Ele ainda tem que dizer, e eu vou dizer, Eu achava que ele ia ficar no seu dono. Se não ia ficar no seu cabelo de Serchimante, e ela ficaria com seu cabelo. Ele não tem que vergonha. Ele não tem que vergonha. Eu e acredito que no jogo é uma espécieira. Eu sei que há. Eu acho que eu trouxe um livro que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que vergonha de um livro que eu tenho. Eu também tenho que vergonha de uma série a Master. O que você encontra a Lyon? Eu acho que é o Bingo. Ah, então. É isso aí? Todos estão indo? Bingo? Em inglês, tem três padrões, então, então, eu acho que é o Story of My Life, não é? Ah, sim, sim, sim. A história da minha vida. Eu sou muito grande na Yat-Zê, pessoalmente. Yat-Zê, não é? A versão do PS5 tem a Dua-Sense Haptic Feedback? Não, eu acho que a Dua-Sense é muito divertido. A vez do Mike, o Helicóptero, vai ter uma história arca? Is there a photo mode? Will this have the same control scheme as the other Resident Evil remakes? Can I switch to the original control scheme? Is Resident Evil 4 an accurate depiction of rural Spain? I've never been, but I'm kind of afraid to now. Has the island segment been expanded? Agora, tem Menino. Can I tell you guys a joke? What do you call a dangerous public profile? A biohazard? A gente trabalha com a palavra em inglês. mas se você quiser falar sobre isso, você vai ter um problema de lião. Então você vai ter que se resolver. Então você pode entender que você precisa de tipo de lião. Nós temos que saber se a gente vai ter um dos idiotas alianos para a casa. A gente vai ter um encontro de lião. Se quiser um encontro de lião, E aí E aí E aí E aí Qual a role do Ada Wong play in a story this time? Is Ada's dress bulletproof? It doesn't look like it's very protective. What's your favorite weapon in the game? Então, é só um aluno que tem uma pessoa que tem, ou ele tem que ter um aluno que tem? Então, se ele tiver um aluno que tem uma pessoa que tem, eu acho que tem um aluno que tem. Então, qual é o que é mais difícil? Playando Resident Evil 4 ou esse entrevista? O que é isso? 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 Se você assistiu até aqui, obrigado! Deu um trabalhão para traduzir e legendar o vídeo inteiro! Espero que tenham gostado!